Bem, vamos agora começar a ver como se faz baking de iluminação, o pré-processamento de iluminação. E esse processamento, ele vai poder fazer um cálculo de iluminação bem sofisticado, levando em conta parâmetros que a gente não conseguiria fazer em tempo real. Bom, vamos criar então uma luz pontual. Bom, e essa luz, nós vamos dizer que ela é apenas baked. Vamos dar soft shadows, um pequeno raio aqui, uma vez que soft shadows é uma... traz umas certas complicações aí nos cálculos, então é conveniente de fazermos em momentos que estamos usando o baking. Bem, vamos aumentar talvez um pouquinho o range aqui da luz, só para chegar mais longe. E vamos agora abrir uma ferramenta bem importante do Unity, que é para a chamada Lighting, que permite que a gente manipule vários atributos e várias questões importantes do processamento de iluminação. Bem, aqui em Environment, por exemplo, temos como é que a luz ambiente se comporta. Veja que a luz ambiente aqui está sendo interferida pelo Skybox, a gente nem tem Skybox, então não está tendo muita interferência. Mas se a gente colocar aqui Color, veja que nós podemos colocar uma luz ambiente vermelha, e essa aqui é aquela constante que a gente falou do Fong, que a gente vai multiplicar todo ponto por uma constante independente de fonte, de onde vem a luz e tudo mais. Mas vamos voltar aqui para o Skybox. Na prática, não tem nenhum Skybox aqui. E vamos voltar à cena. E vamos efetivamente agora fazer um pré-processamento da iluminação. Para podermos fazer um pré-processamento da iluminação, além da luz ter que ser marcada como Baked, portanto uma luz que vai servir para cozinhar, digamos assim, os Light Maps, nós vamos ter que também selecionar os objetos e dizer para eles que ele vai ser estático. Então, vou tirar aqui, ele vai ter que ser estático para a iluminação. Então ele pode ser estático para contribuir com a iluminação, com a Global Illumination, e também com o Batting aqui estático. Mas vamos colocar tudo estático para ele. E a mesma coisa nós vamos ter que fazer aqui para o piso, já que a gente também vai querer impregnar o resultado da iluminação aqui no chão. Bem, feito isso, nós vamos agora pedir para ele fazer... Veja que não existem Light Maps ainda, nós não geramos nenhum Light Map. Então vamos vir aqui e pedir para ele gerar o Light Map. A gente pode colocar aqui Auto Generate, sempre que a gente fizer modificações, ele vai gerar novos Light Maps, um novo Light Map. Eu não recomendo muito porque é bem demorado, às vezes, para gerar Light Maps e ele fica travando bastante. Mas, enfim, vou mandar gerar agora. Vejam que ele está gerando, está trabalhando aqui embaixo, dá para ver. E vai demorar um pouco. Enquanto ele faz, eu vou tomar um cafezinho. Às vezes pode dar até tempo de almoçar. Bom, neste exemplo, ele acabou levando aí dois minutos e meio, mais ou menos, até porque a gente tem uma geometria bem pequena. E vejam que agora a minha iluminação ficou bem interessante. Nós temos aqui, inclusive, uma Soft Shadow muito bem detalhada. Se a gente ver aqui em Baked Lights, a gente vai ver este é o nosso Light Map. Vejam aqui as texturas que estão sendo aplicadas a cada parte do retângulo. Essas linhas azuis são, como está sendo feito o mapeamento de textura. O cilindro também está recebendo aqui o Light Map. O Light Map aqui da parte de cima, das partes laterais e de baixo. Claro que aqui a gente apenas usou uma fonte de luz e configurações relativamente simples. Mas aqui a gente poderia basicamente configurar qual é o tamanho do Light Map, a resolução da textura do Light Map. Acho que aqui estamos com uma resolução intermediária, mas poderíamos gerar Light Maps maiores. Mas se os detalhes de sombra são grandes, então talvez essa resolução não seja suficiente. E depois dá para brincar aqui bastante com uma série de parâmetros. E é interessante que cada um faça em seu cenário, usando e compare a iluminação tempo real e a iluminação com baking. Agora, só por curiosidade, vejam que todo o sombreamento está impregnado na textura, nos Light Maps. Então, agora se eu vier e mexer a minha luz de lugar e tal, não acontece nada, porque a luz foi previamente computada. Teria que realmente gerar outro Light Map, já que essa luz só funciona no modo Baked. Tchau, 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 tchau.